Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo panduco, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Nuts, 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 quero bem Nuts, 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 quero bem Hoje eu vivo com a outra pensando em você Se eu tô com uma, pra ela eu tô casado Se eu tô com duas, ela diz que tô safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais... Calma amor, tentador, eu tô contando um recado Repaixão, dá um tempo, escuta que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Nuts, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri